O faixa de desejos está se aproximando do desenho. Deve ter sido no Nepal que minha caixa de desejo caiu. Rápido, foguete! Nós temos que chegar às montanhas do Himalaya, no Nepal. Quero um desejo de Natal, um desejo de Natal. Quero um desejo de Natal, um desejo de Natal. Vejam, vejam, vejam! As dicas se mexeram de novo. Minha caixa de desejos deve dar no alto daquela montanha. Uau!